Dando continuidade à nossa programação de hoje, eu convido o Alexandre Espinosa, ele é diretor de RH corporativo no Carrefour Brasil há quase quatro anos e aí sendo responsável por remuneração e benefícios, folha, relações sindicais, trabalhistas, saúde, segurança do trabalho e experiência do colaborador. Com pouco mais de 25 anos de experiência em RH, passou por consultorias norte-americanas especializadas em recursos humanos, também pela Natura e pela Pepsico. Alexandre, seja muito bem-vindo. Oi, Giovana, muito obrigado. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Bom dia a todos e todas. Bom, eu quero comentar um pouquinho do tema. Giovana, não sei se a permissão já está comigo, já para eu compartilhar? Já pedi aqui para a equipe te passar, acredito que sim. Fale se você consegue. Acho que já está... Está compartilhando. Perfeito. Estão vendo, né? Sim. Ótimo. Bom, então, nesses próximos 30 minutos eu quero dividir com vocês. O tema é entender demandas, realotar investimentos, como ouvir colaboradores. Eu vou comentar, eu tinha dito para a Giovana que eu ia apresentar dois cases, mas peguei um terceiro, mas vai ser rapidinho. Então, a ideia é falar um pouquinho nessa minha apresentação e dividir algumas experiências com vocês. E não só cases de sucesso, tem um lá que a gente deu uma patinada. Então, é bom também falar de insucesso de vez em quando. Então, eu vou começar comentando um pouquinho sobre o porquê surgiu esse tipo de demanda no Carrefour, da gente ser mais flexível, da gente ouvir colaboradores. E aí, vou apresentar os três cases efetivamente. E começando, eu acho que a primeira, dando um pouquinho de luz na primeira questão, é difícil administrar numa grande empresa como o Carrefour, que é um grupo com várias marcas e com vários, nós estamos falando de quase 90 mil colaboradores. Pouco mais, na verdade, de 90 mil colaboradores. E nós temos três grandes negócios. Nós temos a bandeira Carrefour, com todos os seus formatos de hipermercado, supermercado, lojas de conveniência, postos, drogarias. Temos as galerias em todos os hipermercados. Aí tem o Atacadão, que é um mundo totalmente à parte, no atacarejo e diferentes tipos de clientes. E o banco Carrefour, que é o braço que administra o nosso cartão de crédito com a marca Carrefour e Atacadão, mas está com o pé no mercado financeiro. Então, vocês imaginem esses três universos, como é ter políticas de recursos humanos, de remuneração, benefícios, mas em recursos humanos em geral, com empresas em setores tão diferentes. Esse é parte do desafio inicial, quando a gente busca flexibilizar uma ou outra demanda das políticas de remuneração e benefícios. E aí, como a gente buscou começar toda essa discussão, é através do conceito que a gente já discutiu há quase três anos atrás, de fazer em volta da experiência do colaborador, da jornada do colaborador dentro da organização. E aí, isso a gente precisava deixar de lado a visão dos processos de RH, ou a visão do que o RH achava que era melhor, o que o RH achava que era melhor para o processo, para a política, e pensar mais em toda a jornada, que é esse ciclo aqui à direita, do colaborador. Desde o momento em que a gente está buscando esse colaborador no mercado, até, né, durante todas as fases dele, uma admissão, um onboarding, os processos de avaliação, desempenho, desenvolvimento da carreira dele, todos os benefícios e as formas de recompensa, e por fim, a saída desse colaborador. Eu esqueci o nome da colega da Gazin que estava falando antes, né, de como a gente tem que conquistar essas pessoas e como a gente tem que gerenciar melhor essas pessoas. Tem muito a ver com isso, essa visão nossa de como a gente olhar o colaborador em todos esses pontos de contato da jornada dele e, a partir daí, decidir quais são novas políticas, processos e sistemas que a gente vai implementar para que essa experiência seja a melhor possível e para que ele, quando ele saia do Carrefour, ele tenha tido uma boa experiência, ele tenha tido uma excelente jornada e que ele seja também um consumidor, né, das nossas lojas e que também seja um defensor da nossa marca fora do Carrefour. Então, é dessa maneira que a gente começa discutindo qualquer novo benefício, nova política, ou novo processo ou sistema de RH. E aí a gente criou, com base nesse roadmap, há dois anos atrás, o Connect RH, que é um projeto que, baseado na jornada do colaborador, teria que promover a transformação de recursos humanos, né, por meio de uma implementação de uma nova plataforma, envolvendo revisão de processo, revisão de política, troca de sistemas e também várias, várias, o que a gente chama de compromissos, né, do Act for Change, que é um modelo global de transformação cultural, que fala de crescer e ter sucesso juntos, servir cliente com paixão, ter orgulho de transformar o nosso negócio e, principalmente, agir com simplicidade. Eu lembro que a colega da Gazin também falou da simplicidade e, para nós, é o maior desafio, né, não só por ser uma empresa multinacional, mas também por ser uma empresa local com presença no Brasil inteiro, com, como eu falei, mais de 90 mil colaboradores em três negócios tão diferentes. Por isso que, para nós, o que a gente mais elege é esse agir com simplicidade, para que a gente torne a organização cada vez menos complexa. E aí, só mostrando esse roadmap, que, na verdade, a arquitetura, né, do Connect RH, é uma arquitetura que, a partir do sistema da folha, nós redefinimos quais eram os sistemas que a gente ia implementar e vocês podem ver que, né, então a gente manteve o nosso sistema de folha, a gente está em vias de finalizar a implantação do Employee Central, que é uma ferramenta da SAP, e nesse terceiro nível, nessa terceira camada de sistemas, é que a gente tem praticamente um sistema para cada momento daquela jornada, daquela experiência do colaborador. E aí, a gente optou por implantar esses sistemas com startups, né, com Agiatex, e aí a gente foi ver o que havia de melhor, e a gente conversou com mais de 100 startups ao longo de um ano e pouco, para que a gente pudesse definir, dentro de cada um desses processos de RH, qual seria a melhor solução. E, ao definir a melhor solução, a gente redefiniu quais eram os processos, quais eram as políticas, quais eram alçadas de aprovação, para não fazer aquela, aquela, usualmente, aquele caminho que a gente faz, implanta um novo processo, um novo sistema e coloca o processo atual. A gente rediscutiu o processo atual. E aí, ao rediscutir este processo, esta política, este sistema, obviamente, a gente tem em cima de tudo isso, esses compromissos da nossa transformação cultural, o modelo de atuação de RH, as prioridades do RH totalmente ligadas às prioridades do negócio, e a gente tem um plano global de transformação do Carrefour, e que parte dele fala sobre expansão dos negócios, em ser líder na transição alimentar, e fazer parte da transformação digital. Então, é todo este projeto, chamado Econômico do RH, é a nossa contribuição, contribuição de recursos humanos, para a transformação digital do grupo Carrefour. Então, é dessa forma que a gente buscou empacotar toda a transformação digital de recursos humanos, e parte dela, que é o que eu vou apresentar agora, são três cases de como redefinir políticas de benefícios, ouvindo mais os colaboradores e, principalmente, essa complexidade que a gente tem nos negócios tão diferentes que a gente tem. E aí, indo para o primeiro case, a gente tinha uma necessidade, na verdade, um problema, né? Vocês sabem bem como, em benefícios, a grande questão é o plano de saúde, como as pessoas são críticas em relação ao plano de saúde, né? Então, a gente tinha uma situação no banco onde a elegibilidade do plano para colaboradores de coordenação e acima, usava, obviamente, a régua de elegibilidade de todo o grupo Carrefour. Mas só que, num banco, não só em benefícios, mas, principalmente, em remuneração, as práticas dos bancos são muito mais avançadas, são muito mais agressivas. Então, a gente tinha um problema de elegibilidade nesta população. E aí, sempre, ano após ano, muita reclamação, em pesquisa de engajamento, as pessoas falando da qualidade e do padrão do plano de assistência médica. E aí, a gente tinha um problema instalado, que, assim, chegamos no limite de manter a política do grupo ou flexibilizar especificamente para o banco. E aí, o nosso desafio era como fazer essa flexibilização, né? E como a gente tem muita transferência de pessoas entre as unidades de negócio, como é que a gente faria isso mudando a elegibilidade somente para o banco e como a gente trataria nas transferências dessas pessoas? E aí, a gente acabou tomando uma atitude, assim, que foi meio que uma atitude histórica, porque aí a gente falou, olha, vamos tratar benefícios não só como grupo, mas vamos respeitar as diferenças de mercado de cada empresa do grupo. Então, aí, nesse momento, a gente decidiu por quebrar esta regra de elegibilidade e fazer uma regra específica para o banco. Então, o que a gente fez foi, redefiniu essa elegibilidade e fez uma campanha abrindo para o upgrade, né? Para as pessoas que quisessem melhorar a sua cobertura, né? E, então, elas podiam fazer um... optar por um step acima do seu plano de assistência médica, que este step acima resolveria o problema efetivo desse problema de mercado ao mercado financeiro, especificamente. Só que aí a gente tinha, dentro dessa solução, um desafio, que era como é que seria o impacto de custo? Isso estava resolvido porque nós conseguimos um funding adicional, porque era um tema tão crítico que a gente conseguiu aumentar o orçamento para fazer frente a essa necessidade. Mas também tem o tema de passivo de longo prazo, quando você tem a contribuição das pessoas. Então, a gente teve que fazer uma regra que, mesmo com o aumento de custo, conseguisse trazer um impacto menor no passivo de longo prazo do banco. Mas aí conseguimos fazer essa mudança, porém, o resultado, ainda que houvesse necessidade, problemas de engajamento, a gente notou que menos de 30% das pessoas acabaram optando por esse upgrade. E isso foi uma... Não foi tão sucesso como a gente esperava, mas aí a gente voltou e se questionou, falando assim, será que todo mundo pedia? Por que que em 80, 90, 100% das pessoas não optaram por essa diferença? Então, a primeira coisa foi por conta do custo. As pessoas tinham, sim, essa necessidade, reclamavam que a nossa política não era tão boa no Banco Raifur como nos demais bancos, mas as pessoas também fizeram a sua avaliação de custo-benefício. E aí, nesta, vimos que a adesão foi muito menor do que a gente imaginava. E o que nos deixou aqui de ponto de atenção ou de reflexão é, quando você escuta questões de plano de assistência médica, acho que vários de vocês já têm muita experiência sobre isso, mas, assim, pelo menos para a gente foi, assim, uma surpresa de que, ainda que exista nesse caso, tinha um problema de descasamento da nossa política, a gente estava abaixo da prática de mercado. Mas, quando a gente se colocou na média de mercado, a gente viu que não era todo mundo que estava disposto a fazer esse upgrade por um custo, ainda que fosse baixo. Porque, efetivamente, as pessoas, e a gente questionou parte dos 70%, por que você não optou? E ela falou assim, olha, parte era por causa do custo, mas parte era por causa, efetivamente, eu não preciso de um plano de saúde superior. Então, o custo-benefício, para mim, não foi adequado. Então, aqui quebrou um pouco aquela máxima de a gente tem que estar em todos os benefícios na média de mercado, ou a gente tem que ouvir o tempo inteiro reclamações de assistência médica. E a gente sabe, no fim do dia, a maioria das pessoas vai reclamar de assistência médica sempre. É o benefício dos mais críticos que a gente tem. Mas, efetivamente, dar mais benefícios não é a melhor saída. Então, ficou aqui esse ponto de atenção, esse ponto de reflexão, na verdade, sobre esta flexibilidade que a gente deu, mas que, efetivamente, não foi recebida por um percentual grande, como a gente imaginava. O caso 2, o auxílio à refeição no call center. A gente, há uns anos atrás, centralizou todos os nossos call centers com uma unidade de negócio do grupo, que faz parte do banco. E aí, quando a gente centralizou, centralizou num site, a gente deixou esse call center no site de uma das lojas, no caso, lá no Tamboré, no Shopping Tamboré, que a gente tem uma loja de hipermercado e tem uma área administrativa da parte de administração de cartão e call center. Então, estava todo mundo nessa unidade atendida pelo refeitório. O pessoal da loja, o pessoal do back office, do cartão, e o pessoal de call center. Então, para vocês verem, três populações absolutamente diferentes, com jornadas diferentes e com necessidades de refeição totalmente diferentes. E tendo um benchmark que é shopping. Imagina o quão difícil é administrar um refeitório que tem aquele padrão corporativo a 200 metros de uma praça de alimentação. Então, assim, reclamação na certa por conta dessa disparidade de padrão. Então, esse era o problema onde a gente tinha uma situação de insatisfação e de engajamento por conta do pessoal, principalmente de back office e do call center, porque falava que o nível da alimentação era muito básico e era básico, mas bom para um nível de hipermercado, mas não tão bom para o pessoal de call center e para o pessoal de back office. E aí, o nosso desafio era assim, como é que nós vamos mudar esse benefício que é tão crítico, que aí eu vou mudar para duas populações e não vou mudar para o pessoal de loja. Olha o problema que a gente poderia ter de satisfação aí. Mas a gente, de novo, quebrou um paradigma e falou assim, mesmo sendo três populações no mesmo site, vamos ver qual é a prática de mercado em call center, vamos ver qual é a prática de mercado para o pessoal de back office, inclusive na região, e vamos ver se não tem uma solução de meio de caminho aí para a gente implantar. e, obviamente, sem ter aumento de custo. Tem colegas aqui do varejo, o pessoal do varejo sabe que, assim, faturamento é alto, margem desse tamanho, lucro menor ainda, então, assim, qualquer novo investimento tem que vir com uma redução de custo. Esse é um dos grandes desafios do varejo. E aqui não foi diferente. Então, a gente quis seguir a prática de mercado, então, a gente implantou um vale-refeição para utilização no shopping, que é onde está o site, mas com um custo neutro. A gente conseguiu reduzir, utilizar um saving que a gente tinha no orçamento de salários para a contratação do pessoal comercial, porque a gente estava com um valor de salário base para fins de orçamento maior do que o piso e maior que a média das contratações, então, a gente conseguiu reduzir esses valores no orçamento, conseguiu um saving aí de quase um milhão de reais e que pagou quase que 100% da implantação desse novo benefício. Então, a gente conseguiu implantar com um custo neutro e atender essa população. E aí, qual foi o resultado disso? Assim, a colega da Gazin, peguei ela falando também de como a gente administrar pessoas e como a gente ter satisfação com as pessoas, né? Elas vendo as ações que a organização faz em prol delas e, assim, foi muito curioso porque o retorno que a gente viu foi, assim, emocionante porque a gente comunicou essa mudança deste importante benefício numa reunião anual e, assim, as pessoas comemoraram tanto. E, assim, foi uma festa tão grande na hora que a gente falou isso e as pessoas dizendo poxa, vocês nos ouviram, vocês foram atrás conseguindo dinheiro para implantar isso. uma gratidão tão grande que só por aquele momento da comunicação já valeu todo o esforço que a gente teve. Mas o que, efetivamente, a gente viu de resultado foi um resultado extremamente positivo no engajamento das pessoas, redução de turnover e call center, né? Tem um turnover absurdo, né? É prática de mercado alguns call centers terem 80%, 100% de turnover num ano. O nosso sempre foi mais baixo, mas nos meses seguintes teve um turnover mais baixo ainda e alguns indicadores de performance do call center em si que aumentaram nos meses seguintes e que a gente não tem dúvida alguma que também se deveu a essa mudança num benefício que era tão sensível para eles. e vou para eles. e vou para eles.